Pessoal, nós estamos aqui na ladeira Betel, conhecida como julgamento da ladeira da Corte. Para mostrar que dia 15 agora vão fazer 30 dias e estão havendo acidentes graves ou acidentes com mortes aqui. Tendo em vista a atitude que a Prefeitura, juntamente com a SMTT, tomou, se sensibilizou e colocou as placas, sinalizou. E hoje, essa subida aqui, essa ladeira é rúrnica, sentido rúrnico, só subindo. Então, daqui a 3 dias, nós estaremos fazendo 30 dias sem um acidente grave ou sem mortes aqui. Passamos o período do carnaval e não houver acidentes com mortes aqui, nenhum acidente, acidente zero. Estamos aqui com um condutor que foi pego na contramorca e agora, nesse momento que nós estamos fazendo, ele será autuado, notificado e a moto dele é recolhida para a SMTT. Então, a Prefeitura de São Miguel dos Campos está de parabéns, a SMTT, a população, as pessoas que moram aqui em São Miguel, estão de parabéns porque não perderam mais seus entes queridos nessa ladeira aqui, conhecida vulgarmente como Ladeira da Morte e hoje como Ladeira Betel e Ladeira da Vida. Não é isso? Isso. Ok, Coronel. Bem, nós estamos aqui na Ladeira Betel, fazendo uma operação com a Polícia Militar, o Carotis e a SMTT, coibindo as pessoas que estão insistindo em transgredir a lei, as leis de trânsito, descendo na contramão, nessa vinha que é a mão única agora. Nós estamos aqui na Ladeira da Betel, hoje já está fazendo quase 30 dias que estamos aqui, foi implantado esse novo sistema cá, a gente, a sua ladeira só, uma única subindo, com isso não teve nenhum acidente grave, a gente, a intenção da SMTT, da Prefeitura de São Miguel, mas obviamente essa, a gente tem a oportunidade, e graças a Deus estamos fazendo isso tudo.